Diretamente do Art of Fighting Pra lutar com o Ryuda Street Fighter 3, 2, 1, GO! Bora ver com o Marcia, né? Meu Deus, não sabe Bom 46% e apesar de ter sido punido depois do Tatsu Muita gente não sabe disso, na verdade dá pra punir o Tatsu também Se tu fizer fastfall Fastfall é até o certo DI Mas a gente depende do peso e do... quanto do personagem, né? Se tem personagem que não vai descer rápido o suficiente Sim Ai Boa, nice, eu nunca vi ele fazendo isso Ah, isso é novo Eu vi no Twitter esse negócio do... Do... Do shoot ali Na LED Pegando dois frames e dois spikes é novo Hummm... Ele tá sem pulo Ele tá sem pulo Meu ovo... Nossa, ele tá tão triste Olha o Shoryuki, né? Meu Tá muito melhor agora depois dos buffs Agora o Shoryuki não é a única opção de kill dele As Fireballs são melhores pra zonear E forçar uma ação do oponente Oi Oi Ele tá usando muito... Hummm... podia ter sido um Punish melhor ali Podia até matar na verdade Nossa, esse Down Smash pra Fireball Você achou que é uma boa ideia... Cancelar o Down Smash do Ryu em qualquer special? Eu já disse que o cara que fez isso foi... Foi... Tá desempregado agora Tá desempregado? Se Deus quiser, né? Puta merda Valeu a pena porque agora ele ganha todos os casuais da cidade dele Acho que essa foi a ideia dele, né? Perco meu emprego, mas vivo de pro player É, tipo... Tá lá ele em... Em... Nossa No pior é o Wii jogando lá com o Ryu Já vai mesmo? Valeu Vai ter Krios Vai ter Krios Vai ter Krell Vai Que isso? Olha os dois rindo ali Os dois rindo Ei, não é engraçado não Como é que a gente vai narrar se vocês não fazem nada, pô? Aí, olha os dois parados Olha os dois parados E eles continuam parados Pum Scrap Treze... Meu ovo Beleza Né? Mas agora é algo que você não estava contando Tem três funcionários O Nathan não consegue ficar focado, mano Tem 16 pessoas Dá pra... Sempre é muito... Boa Bom Tony Hawk aí, né? Toma Hawk, né? No caso Meu Deus do céu Oh, não Morreu? Oh, bom Hadouken, né? Os Chakuletes ali Nossa, ele perdeu uma chance de punish Oh, não Talvez tentar um Collarbone Branker ali pra forçar um escudo do Hereson Oh, não Opa, puniu o Shonen Pô Bota o pé, moleque Eu acho que ele tinha morrido se ele não tivesse ganho agora Real! O que já começou? 1x0? Foi um bom... Na verdade eu não prefiro estar precisando do jogo Eu tava bem distraído agora nesse final Mas tu fala, né? Foi um bom jogo, né? Foi um ótimo jogo, pô Sempre é um bom jogo aqui em Manaus Galera aqui tem um nível absurdo Não sei 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 Tá muito Não sei Não sei É, mas com certeza... Nossa, o Hadouken jogou pra baixo? Eu não sei, meu. O Harrison nada sei. O Harrison tá tentando caçar muito esses suplexes, e o Jonathan tá sempre ligado nele, e tá evitando tomar um dano de graça. Bom, o Harrison ali foi procurar alguma coisa, mas o Harrison interferiu ele. Hadouken... Nossa senhora, perigosíssimo. Sai de B ali, estranho na LED, mas... Talvez ele só queria ganhar um tempo sem fazer nada. Ambos buscando agora só que o Option. Harrison que perdeu aquele... Nossa! Harrison que perdeu aquele Punish no começo, custou demais pra ele, aquele Smash que ele deu pro lado errado. Mas agora o... Gatwin Punch vai finalizar o Stock do Hill. E agora tamo no jogo Even. Com o combo... Hum... Isso vai. Eu já vi o Harrison fazendo muito isso hoje, inclusive em mim. Ele joga o cara pra plataforma com alguma coisa com downthrow, e ele acompanha com suplex pra dano, porque a maioria das pessoas vão shieldar depois disso. Eu achei interessante. Isso entra num negócio diferente que as pessoas não fazem, que o Harrison faz muito, que é ações que a pessoa vai fazer depois, não tipo... Punish imediato. Isso... Interessante, com certeza. Muita coragem ali aquele Roll, mas... Oi? Muita coragem o Roll, mas... O Jonathan não fez nada, né? Acho que ele não tava esperando... Aí Shuriuk! Não, vai matar porque... Tava um pouco longe, eu acho, não sei direito. O Hulk pra fora e o Hurricane Kick parla. Finalizando esse top, Hurricane Kick out of Shield. Olha o que, gente. Ta, ó que steep! Falar é barato. Falar é barato. Ele já botando os hadukens lento na tela pra tentar forçar o Harrison a aproximar. Ele mesmo tão atrás e o Harrison sabe que tem a vontade... Morreu, Uah, é quase. Nossa, é sério, você tá tentando com o queijo? É um cara tão triste, mano. Porque eles são um... um geno... um minside, né? Mas aí ele morre primeiro, eu acho, nesse momento. Sim, mas é bom fazer isso aí. É, um stock atrás, né? E ele tá buscando isso, mas ele vai morrer. Tá, ele quer fazer isso aí. Ele foi punido por isso. O Jonathan tá esperto. Agora o Tatsu do Ryu matando. Se o Tatsu do Ryu não matasse, ele não tinha finalizado aquele stock. Que o Shoryuki não ia conectar. E aí, muitos socos. O Shoryuki conectando muito dano. O Hadouken. Nossa, um bom jab forte pra... Focos? Nossa! Isso não é combo, mas... É... é o bagulho do negócio de tipo... Ah, o que vai fazer depois, né? É, aí ele deu um jab, aí ele tomou um socão. E aí, Front Smash ganhando um golpe. É, Front Smash do Miky é muito forte e finalizou isso. Temos um a um. Um a um. Um a um, aí vem o Derek nos comentários. Pra quem? E aí... E aí... Ai, Food. Estou a-te-chonado! Ele quer mais espaço. Quero o field. Não sei os usos que o Ryu ou o Mi tenham nessa fase. Aaaaaaah... Erdog upstation vai custar uma early stock pro Jonathan. Nada muito agradável. Shakunetsu. Dá um smash. Ficando agora. Jonathan vai buscar uma opção agressiva agora pra recuperar esse stock de desvantagem por causa do SD. O Jonathan geralmente gosta dessa fase. Sim, fui eu. Acho que ele forma também. Guaraná? Veja um, também. Por favor. Um Guaraná de lado. É. Um back-air matou? Não. A fase é grande o suficiente pra ele sobreviver. Ah, não acredito. Não. Ah, não, não. Ah, né? Ele tá bolado bebendo água ali, ó. Tá esticando as braças. Harrison levou o stock dele agora em máximo de vantagem. Não só o SD do Jonathan, mas ele parece bem confiante estando ele muito em desvantagem. Obrigado. Ainda tem aqui? Parece bem confiante. Olha só, bosta que ele tá fazendo isso. Ainda bem que só tem 5 pessoas assistindo isso. Smash de dormir punido, seco. Grab forte do Ryu, mas não conectamos pro nada. Então o Grab foi punido. Dá um smash pra Shoryuken. Provavelmente aquele Shoryuken foi o Mazeboot. Não parece ser a melhor opção depois de dar um smash. Nossa! Minha Nossa Senhora! Foi um jogo bem difícil. Nathan, ele se mata no começo do jogo. Tomou o teaser do suplex no segundo estoque. E foi espancado no terceiro. Um jogo realmente dificílimo. Nathan agora recuperar. Isso afeta o mental de um jogador muito fácil. É muito forte. Ainda mais com o Kowalski um pouco mais confiante. Eu não sei se vocês viram. Quando ele levantou o braço ele pareceu confiante. Vamos ver né? Vamos aqui agora se relaxado né? Talvez o ultimo jogo do Nathan no torneio. Será que o Nathan vai terminar em terceiro hoje? Então... Nunca saberemos. Descubra no próximo episódio. Da novela das seis. É seis horas né? Da novela das cinco. Tem um monte de novela cara. Depende do dia. Novelas do meio dia né? Foda. Novela em horário nobre é novela das oito. É por isso que é ruim né? É brincadeira gente. Muito dano já em cima do Kowalski com esses projetos. Nathan indo pra LED tentando impedir a aproximação. Mas o Kowalski já pegou uma entrada muito dano. Botar o Jonathan numa situação ruim. O Jonathan volta com força da LED. Caraca. Nossa uma boa reward. Mas o nerd do Meibrawler não deixa. O Jonathan sair da LED com confiança. Topo água agora pra montar. Cruz. Nossa eu pensei que a Cruz conseguiu pegar no escuro dele. Acho que era essa a ideia na verdade. Ele nos voltou pro Richter ao invés disso. Ah. Battlefield com Richter faz com que ele consiga dar land na plataforma de cemeter. Sim. Ele gosta dessa fase também. Mas eu sei lá. Eu acho que as duas fases... Ah. Essa fase é boa pros dois bichos entendeu? Os dois bonecos. Ótimo machado agora pegando os dois frames do Kowalski. Botando água benta. Mas o Kowalski tá esperto pra ela. Não vai tomar. Ficam farms. Nossa muitos parrys em cima da água benta. Acho que tá insano hein. Olha up smash. Bom spot spot pro up smash. Vai pegar o Jonathan ali. Helicópter kick. Ainda fez pra cima com o Jaimixup. Que é 50 a 50 por algum motivo. Ah. Nossa. Vai dar um dano a mais pro Nathan. E vai botar ele numa situação ruim. Up B. Tem que sair dessa pressão. Kowalski buscando algo pra finalizar. Machado pra criar pressão. F tilt. Bom. Bom up troll mano. Bom. Vantagem de stock pro Nathan. Mas acredito que não vai durar por muito tempo. O Harrison deve finalizar agora. Mas o Nathan vai querer pegar o máximo de porcentagem possível. E atingir pra próxima. Se... Nossa. Yeah. Já foi pra próxima só com uma desvantagem de 12%. Quase nada. Um jogo parelho aí. Mas a vantagem de stage tá pro Nathan. Botando um Colossus pra não se aproximar. Quando ele cheque com os projéteis e chicotes. Que bem. Bom, dash atac. Dash atac dele é muito bom né. Dash atac intercepta muita coisa. Bom upb ali. Qualquer erro... Do Kowalski, é sempre um upb do Natan então. Qualquer erro do Natan também pode virar algo pra um Helicopter Kick e tirar uma Stock cedo. É... É algo que ele vai ter que lembrar. Holy Warrior pegando os dois que ele não. Mas ele vai tentar punir alguma coisa por um eb dele né. Harrison foi pra uma opção um pouco mais desesperada E o Nathan manteve a calma Tentou ali o led trap pegar um two frame Por isso pro outro lado pra pegar a pressão Suplex pra pegar um dano Muito dano agora a ambos os dois jogadores Helicopter kick não vai finalizar ainda esse estoque Volta com a teta Nathan tentou pegar ele com o nerf Indo pro outro lado Nerd dodge pra voltar pra led Nerf pro led trap Nossa, muito tensa esse estoque De porcentagem ambos Querendo finalizar isso Mas não sabendo como O ambos jogando muito seguro Sem arriscar nada Muitas coisas Eu falo isso e o Harrison tenta O Gatling Punch Coloca numa situação ruim E o F smash não vai pegar Bom SGI pro par do Harrison não pegou Mas o F throw do Richter vai finalizar isso A 160 E agora o Jonathan quer buscar uma vantagem Mas o Gatling Punch não vai finalizar Nossa Pensei que era mais forte esse gol Tá faltando 10 ataques do Jonathan eu acho Pra sair dessas pressões Ele não quer se aproximar nunca do Mi O Harrison tá sempre indo pra cima Ele tá indo full na defesa Ah, nossa Foi um péssimo o UpV Gostou pra ele esse estoque De novo uma pouca vantagem Porcentagem pro Jonathan Desce ataque do Harrison Que foi uma boa tentativa Que é muito rápido esse gol Nathan buscando a segurança da led Jogando com muita segurança Com medo de perder provavelmente o jogo agora E sair do campeonato Tô no Holy Warrior Buscando seu espaço Rolando muito E sendo punido por isso Tentativa de suplex do Harrison Bom Nerf pra Fer Outro Nerf pra jogar o Harrison Pra fora da fase Buscando com o Fer machado Holy Warrior na led Tentativa de suplex do Harrison E o clássico setup Rouba estoque do Richter Muito bom essa sequência Essa sequência foi muito boa Ele dominou o stage inteiro Sim Não deixou o Harrison respirar por um segundo O Harrison fez uma ação Não boa pra lidar com a Holy Warrior Não boa Sim E custou isso o jogo E agora temos a série empatada em 2x2 O vencedor aqui vai pra Grand Finals Pela Luzes ainda Tem muito jogo pela frente E isso que a gente ainda tá tendo O Arcadia rolando Como é que tá lá o Arcadia 3, 2, 1, GO! Take this! Take this! Escolha de Smashville Por parte do Harrison Pra não dar espaço pro Jonathan E ele já mostra Que ele quer muita agressão Nesse jogo Já foi muito Pra cima nesse começo Vários dash ataques Por parte dele E o Jonathan ainda Tentando pegar o espaço dele É mais que ele é meio É boa Mas é muito estranho Também ao mesmo tempo Porque essa fase é boa Pro Projeto também Ele trocou o moveset do Mi Ele não tá mais com o Helicopter Kick Ele tá com o Clean Hazard Em forma de chute Então acho que Ele tá com a bola de ferro Também Não tá com o Gatlin É talvez seja uma boa Pros dois né Morreu? Morreu Nossa senhora O roubo é estoque do Hickler Não pode esquecer Já tentou A pressão do Hickler A vantagem do estoque do Nathan Uma porcentagem um pouco estranha Ainda pro Mikrola Que ele tentar finalizar Água benta Mas o Harrison pegou a garrafa E não foi punido por isso Ele deu uma porcentagem Em cima do Jonathan Foi muito bom Ele pegou essa garrafa A bola de ferro ganhou da Cruz E ainda deu um dano no Jonathan Ele errou o espaço Do lightstrap dele ali Agora botando o sempre O Harrison em cheque Machado colidindo com a bola de ferro A bola de ferro tem muita prioridade Muita, muita mesmo Na verdade ela perde Mas ela ganha Ao mesmo tempo Ela mantém Ela não é o Projetivo que some Ela é estranha Ela perde a hitbox forte dela Mas ela continua Nossa Ele tava sem pulo Eu pensei que ele ia tentar ir pra bola de ferro Mas a bola de ferro joga pra um ângulo tão estranho É, eu nem sei Se pegasse nele o Jonathan tava almoço de qualquer jeito Leando o Harrison pra fora Jogando os machados Água benta Nossa, a água benta ainda pegou no Harrison Boa benta do nosso senhor, né? Nossa O ferro Mas não finalizou o dia E o Harrison tava muito bom Leu o pulo, mas não conseguiu Checo de não chegou a tempo Jogando o Jonathan pra fora Não tem um helicóptero aqui pra tentar uma estoque cedo Mas foi tentar limpar Mas o Jonathan tá esperto pra isso Não se deixou perder uma estoque cedo Ambos brigando nessa LED Mesmo com desvantagem de estoque Kowalski não parte a agressão Mas o lag do... Eu não lembro o nome disso Somersault, eu não lembro o nome disso O Fate Jump, né? Fate Jump Finaliza a vida do Harrison Muito lag Assim como o das SS também Tem bastante lag Então Pra finalizar cedo esse estoque Porque ele ainda tem uma próxima pra ir Vai num suplet pra tentar pegar um dano Tentou pegar a garrafa Mas foi punido por errar, né? Nerf pra fé Muito dano pra cima do Harrison Machado, Z3, Senna, Bolo Harrison tentando voltar Deixa o ataque pro parte do Nathan Você não sei LED Trap tentou dar um smash Nossa senhora Situação de LED Boa volta Foi uma boa volta Ele foi pra baixo Ele foi pra baixo pra tentar desviar De qualquer possibilidade da bola Pegar ele Fugiu do Né, do Mi Uau Água Benta Não Ah, ele rolou Mas o Harrison Apavorado ali De perder o jogo ali Não puniu Ambos voltam Pra uma situação de Nelson Mas ainda Muita vantagem do Jonathan Uma estoque inteira Machado agora Fazendo a pressão Água Benta É pra F-Smash O clássico O clássico E com isso Jonathan tem seu comeback E avança para a Grand Finals Me dá o Guaramã? Tchau 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 Tchau